Pega esse carro velho aí na frente mesmo. Alô, Jorginho, o que aconteceu, meu campeão? Pô, velho, eu teletransportei ali, cresceu, velho, eu não entendi nada. Que isso aí? Deus te chamou, pô. Que que esquema é isso aí, velho? Tá parecendo o Goku só no teletransporte? Deus me chamou. Foi bem isso que aconteceu, velho. Mas já tô de volta. Vambora lá, vamos buscar a Fefe lá na marcação. Pô, a gente tava andando, você jogou a gente no meio daquele lago ali atrás. Eu tenho, sumiu o motorista, sumiu e vocês foram no lago? Sim, bateu o carro lá com a gente no lago. Qual vai ser a boa? A gente vai ter que pegar, pegar um cara pra, aqui ó, aqui ó, aqui ó. A gente vai ter que pegar um... Me usa de refém, velho, me usa de refém que eu não sujo o meu nome. Não, não pode. Tem que ser um refém real. Contra as leis da cidade. É, porque você é amigo nosso, a gente não pode fazer isso, entendeu? Não tem problema não, a gente acha um bobo aí. Aê, Fefe, sua piranha! Aê, Fefe, esse daí ó, meu amigo Jorginho, ó. Jorginho, Fefe. E esse daqui é nosso amigo fulano também, ó. Fulano, Fefe, Fefe, Fulano. E o Jorginho aí também, ó. Ô, Fe, o Jorginho é um cara novo. Tá querendo começar agora nessa vida aí. A gente vai levar ele pra fazer um roubo na joleiria. Fechou? Tá aí, ó, tá aí. É nóis, Fefe. Vambora fazer um rolê, então. Vai lá, não precisa sentir acanhado não. Pode dirigir o carrão. Olá, agora a gente precisa de quê? Vamos pegar a máscara ou vamos pegar refém primeiro? Refém a gente não consegue pegar, porque a gente tá com... Pegar refém primeiro. Mas esse carro aqui a gente não consegue, tem que pegar mais um carro. Ah, é verdade, hein. Vai ter que alguém vai ter... Ah, não, é mais fácil. Alguém pega uma moto. Vai numa garagem lá que eu pego uma motinha. Opa, fulano! Tá dirigindo bem. Já. Que isso, cara... Validado. Caminhãozão. Vamos achar um refém agora. Agora tem que esperar Fefe. Tem que esperar Fefe e o difícil é que a gente não pode ir lá na... Ali na praça não, porque tá bombando demais ali. Não vai conseguir pegar refém ali. Não, é de boa, pô. Se a gente mandar... Se a gente mandar no bate-papo ali, chamando alguém pra vir num lugar mais escondido assim, se for na hora que vier um, a gente transforma em refém. Ninguém vai saber, não. Ah, vem aqui pro lugar mais escondido. Não, pô. É só chegar um ali na praça e falar Opa, chega aqui. Marol, eu queria uma ajuda, fazer um negócio aí. Quando vier a gente... Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá fingir que eu sou noob, vou pedir ajuda pra alguém lá e aí a gente fica na esquina e sequestra o cara. Fechou. Mas tem que trazer ele pra mais ou menos aqui, que aqui é um lugar de boa pra gente... Beleza, eu vou lá então. Onde tem que bater no mapa aí pra mim, ó, cabeça. Pera aí. Ali na praça, só seguir reto e virar à esquerda. Isso, vai lá. Fala aí que seu carro tá quebrado aqui na esquina, ó. Eu vou deixar o carro aqui, ó. Beleza. É reto ali? É reto ali? Só vai reto. Ó, fica aqui, ó. Fora que agora dá certo. Não, senão vai ficar muito desconfiável. Vai ficar perto do carro mesmo. Vai ficar perto do carro pra fingir que a gente tá... Tá cobrado. Ai, com essa moto aqui? Eu vou ficar mais ali longe, pera aí. Vou ficar aqui, ó. Vai lá você, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir. Calma aí, eu tô só equipando a criança aqui. Mano, você é VIP? Esse aí, esse aí, ó. O que que pariu? Onde você arrumou esse carro? Tá assim, pô. Olha aí, desce aqui, desce aqui. Olha aqui do lado, aqui, ó. Parede, vai. Cortando a parede. É, parceiro. Sozinho, amigo. É isso aqui. Tô cortando essa comunicação aqui. Se chegar alguém aqui, você vai tomar um tiro na cabeça, hein. Tô amarrando sua mão aqui. Tô amarrando sua mão aqui. Seguinte, você vai entrar no carro ali. Vai. Vai ficar uma amarrada, hein. Entra no carro ali, Madalena. Pelo menos vai andar de carro bom, hein. Opa, rapaziada. Mil, de mil. Os dois aqui vão vazando daqui. Vai, bora. Vaza, 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 vaza. Depois, olha... Vem, Jorginho. Vem, Jorginho. Vaza. Bora, filho. Tá achando que tô brincando com você. Vambora. Show. Vem, fulano. Vambora, vambora, vambora. Bora, fulano. Bora, bora, bora. Entra aí, entra aí. Bora, bora, bora. Marca aí. Marca a boa aí. Vocês vão querer fazer qual? Ah, faz a joalheria aí, né. Vai ter que esperar a Fefe, não? Ah, não sei se a Fefe vai voltar. Não falou nada. Vamos fazer não já o corre já. Aí, meu campeão. Não sei qual que é seu nome, mas a gente tá só de boinha. Não vai acontecer nada contigo, não, campeão. Só ganhando a vida. Só trabalhando aí do jeito neto. Não, não é pessoal, não. Ó, esse banco aqui tá afastado, hein. Estilo Las Vegas. Passou já a Madalena, simbecil. Ah, a Madalena não sabe usar o Waze, não. É muito moderno pra ela. Botar um mapa marcado mesmo, no papel. Vambora, desce aí. Continua belezinha com a mão pra cima. Isso, agora vai entrando ali. Pô, nem chama atenção esse refém aí brilhando que nem a xuxa. Vai ali atrás das bancas. Vai na parte de trás do banco. Não, não é dentro não. Lá fora mesmo. Fora mesmo. Volta aqui. Lá atrás, lá atrás. A gente vai sair por trás? Esconde o carro aqui atrás, então, já. Pega o carro ali, Jorginho. Ô, fulano, já dá uma geral nele. Que eu vou ficar mirando aí. Vamos ficar mirando. Fechou. Tamo ali atrás pra não chamar nenhuma atenção. Aí, encosta aí na parede aqui atrás. Vai, encosta ali. Dá uma geral nesse campeão aí. Vamos ver o que ele tem de bom pra gente. Já fala pra mim. Se você abrir o jogo é mais fácil, hein. Você é policial ou não é? Exatamente. Exatamente. Ai, policial. Pensa aqui me enganar falando que era minerador, né? Já vê quantas armas ele tem aí, fando. É, vou fazer seu jogo, né, meu amigo. Rapaz ali falou do mecânico. Acreditei no maluco. Ah, tô sabendo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vou passar a mão nesse bolso aqui. Opa, olha aqui. Calma aí. O que é isso aqui? Esse relevo aqui. O que é isso aqui? Ah, olha só. Tem uma pistola aqui pra gente, hein. Boa. Pistolinha novinha pra gente aqui, hein. Dá pro Jorginho. Jorginho vai ficar feliz também. Dá polícia? Dá polícia? Passa pro meu amigo aqui, Jorginho. Chega aí perto pra ele te dar aí, ó. Vai lá, Jorginho. Pega no bolso dele aí, Jorginho. Ô, Jorginho. Esse cara aí... Ô, Jorginho, esse cara aí não é seu irmão não? Ele parece bastante com você, cara. Parece pra caralho. Tô até olhando pra cara dele aqui. Tô meio espantado, velho. Parece mesmo. Bem parecido. Tão perdido aí. Ganhei. Calma, vê se ele vai te dar... Vê se ele vai te dar bala. Calma, ele vai te dar bala também. Relaxa. Vê a munição também, é. Munição também, é. Obrigada, mãe. Boa, 50 balinha aqui agora. Isso aí. Eu acho que ele tinha mais, mas... Agora abre seu celular e pesquisa aí na internet aí. Valeu, campeão. Você vai aí no seu celularzinho e vai abrir seus itens aí e equipa aí. Vamos lá pra dentro agora. Deixa ele equipar aqui. Ô, senhores, senhores. Senhores. Agora que eu tô desarmado aqui, tô no controle. Vocês estão no controle da situação. Será que é possível vocês me desamarrarem por um momento só pra eu beber uma limonada aqui que eu tô quase morrendo de sede? Sem problema. Pera aí. Fica mirado aí. Fica mirado aí. Tô mirado. Tô mirado. Tô mirado. Vou desamarrar aqui. Aí. Pode tomar sua limonada aí, mas tem que dar qualquer gracinha, só um tiro. Ô, fulano, falando nisso, você tem uma limonada aí perdida também? Não tenho não, hein? Olha os caras com sede pra caralho. Ô, Jorge, não tem uma limonada pra mim não. Tô com sede também. Se vocês aliviarem um pouco pra mim aqui, eu posso passar limonada pra vocês também, mano. Barra a mão aí que tem aqui, limonada aqui. Não, pode ficar aí. Pode ficar tranquilo. Relaxa. Tem um carro de neon ali ainda. Ninguém vai nem ver. Lá atrás? Lá pra trás, lá pra trás. Acho que tá bom. Fica aqui encostado na porta aqui, ó. Isso, aí na frente. Aê, obrigado, hein? Aê, pessoal, vou começar aqui. Pode iniciar, hein, Madalena. Vamos lá, hein? Vamos lá, galera. E aí, quanto tempo leva? 890 segundos. Como é que tá aí, Madalena? Aqui seguiu o plano de vocês aí, depois você contacta comigo aí. Fica apiando aí, mão na parede aí. Ô, Madalena, como é que tá aí? Aqui tá 650 ainda. Não vai acabar isso aí. Aí, chegou, chegou, chegou. Chegou os canas, chegou os canas. Chegou, hein? Negocie aí, atrasa os caras aí. Fica com arma no refém aí. Fulano. Fulano, fulano, faz o seguinte pros caras. Fica dentro da sala ali. Fica dentro da sala ali. Fica dentro da sala ali. Dá um tiro na cabeça, não. Dá um tiro na cabeça do PMI, maluco. Ó, é o seguinte, policial. Fala que você tá com o refém, hein? É o seguinte, policial. Vou... Tô indo aí, vou aparecer aí na porta. Se acontecer qualquer coisa comigo, o refém morre. Tá ouvindo? Ó, tá certo. Seguinte, tô disposto a negociar. O que que você propõe aí? Pode entrar aqui, entra aqui, entra aqui. Não precisa apontar pra mim não, que eu não vou fazer nada. Pode ficar calmo. Cadê o refém? O refém tá aqui do lado, aqui. Pode dar uma olhadinha nele, sem nenhuma gracinha, hein? Posso olhar ele? Pode olhar. É o rapaz ali de roupa colorida ali? É, ele mesmo. Se eu... Conhece ele, seus amigos policial? Não, não conheço ele. Pode falar aí, refém. Qual que é teu nome? Silva, conhecido como Recruta Tanuri. Ah, o policial, certo. O senhor tá bem, rapaz? Tô bem, eles me alimentaram aqui, me tomaram uma limonada. Tá tudo tranquilo comigo, feliz. Tô vendo um policial com a minha mirada pra cá, hein? Se eu ver ele de novo ali, o refém toma um tiro, hein? Nossa, toma um tiro aqui na orelha. Por favor, não mirar. Ô, policial, só vou não mirar aqui dentro, por favor. Pode ficar calmo. Bom, olha só. A gente tem um refém policial aqui. Então, eu tenho certeza que ele é importante pra vocês. Então, não é um refém qualquer. Então, é o seguinte. Eu vou querer um carro na porta, novinho. Ah, na porta. Tá bom? Aham. É o seguinte. Tem um carro aqui atrás, que é um carro preto. Vocês vão consertar esse carro e deixar na porta pra gente sair. Exatamente. Ok. Se a gente, se eu entrar no carro e o pneu tiver furado, o refém vai tomar mais tiro do que o carro. Positivo. Mas o senhor, o senhor te faz mesmo por quê? O senhor tá precisando de dinheiro? Positivo. Acho que é um dinheirinho pra ficar aqui de boa na cidade. O senhor é uma mulher, o senhor tá uma voz muito grossa, você é uma mulher. O senhor tem certeza que é uma mulher? A cirurgia deu ruim pra mim. Não consegui trocar de voz ainda. Ah, triste. Ah, é o seguinte, outra coisa. Eu vou sair primeiro e esperar, eu vou dar uma geral em volta. Se houver um policial aqui em volta e algum policial perseguir a viatura, vocês nunca mais acham esse refém. Eu quero sair de boa e eu vou deixar o refém... Não, 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 não. O refém vai sair com a gente e a gente vai deixar o refém na porta da delegacia de vocês. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam deidão no like. É nóis. Uh!